Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o MXRF11. Será que é uma boa continuar investindo nesse fundo imobiliário ou será que chegou a ser burrice? Bom, fica até o final desse vídeo que nós vamos falar tudo sobre o MXRF11, o que eu fiz também com as minhas cotas e olha lá, vamos trazer informações super importantes sobre o maior fundo imobiliário em relação ao número de cotistas que nós temos hoje na Bolsa de Valores, tá bom? Em contrapartida, são agora quase meia-noite, pré-carnaval aí, fiz um baita vídeo para você, conto com a sua participação, aperta o botãozinho de curtir que está aqui embaixo, é gratuito e me ajuda muito a manter esse canal para você gratuitamente. Uma coisa é fato, muita gente investe no MXRF11 sem saber o que está fazendo, porque ele é pop, ele realmente é um famosinho aí, né? Tem mais de um milhão de cotistas, anunciou recentemente que passou de um milhão de cotistas, só para você ter uma ideia, 40% de todos os investidores do segmento de fundos imobiliários investem no MXRF11. Então, meus amigos, realmente ele é pop, ele é muito conhecido, tá certo? Ele é o famosinho, ele é o badalado, mas será que vale a pena investir nele? Vamos dar uma olhada, vamos a fundo aqui conversar um pouquinho mais. Porém, fato é que muitas pessoas estão investindo no MXRF11 porque a cota é barata, está ali próximo de R$10, acaba atraindo pequenos investidores e investidores iniciantes muitas vezes não sabem o que estão fazendo, acabam investindo em um fundo imobiliário sem saber se está barato, se está caro, porque a gente tem uma grande diferença entre estar barato, porque o fundo está sendo negociado por um preço atrativo ou porque a sua cota é acessível, porque ela custa R$10. Mas por custar R$10 não quer dizer que o fundo imobiliário está barato. Às vezes um fundo imobiliário de R$100, com a cota no valor de R$100, ele está mais barato do que fundos imobiliários que custam aí a sua cota R$10. Então precisa ficar muito claro para você o que é valor da cota e o que é o valor patrimonial do fundo. Se vale a pena eu pagar mais caro pelo patrimônio. Então fica aí que nós vamos conversar bastante. Agora, fato é que o MXRF11 anunciou nessa semana agora, em fevereiro ainda, que passou de 1 milhão de investidores na Bolsa que investem no MXRF11. Só para você ter uma noção, hoje nós temos 2,5 milhões de investidores no Brasil em fundos imobiliários. Então 40% investe no MXRF11. Agora muitas pessoas me perguntam, André, mas por que ele ficou tão pop? Por que ele está tão popular? Bom, a gente pode levantar algumas questões. Primeiro que ele é um fundo imobiliário com distribuição dentro da XP. A XP que é uma das maiores corretoras de investimentos do Brasil. Então muitos assessores realmente acabam recomendando o MXRF11 para os seus clientes. A questão de ter a cota a próxima R$10 também acaba sendo um grande atrativo. E aí me leva a crer que muitas vezes o iniciante está ali começando a investir com R$50, e aí acaba comprando um pouquinho de ações, sobra um pouquinho de dinheiro, e ele acaba olhando para fundos imobiliários igual ao MXRF11, que tem aí a sua cota em R$10. Mas sem entender muito bem se ele é um fundo imobiliário que está negociando com um patrimônio justo, caro ou barato. Então eu resolvi fazer um vídeo de análise técnica aqui, e vou inclusive te ensinar alguns indicadores. Vamos dar uma olhada aqui a fundo no MXRF11. Vamos lá. Estou aqui no site Investidor10, um site que eu gosto bastante de ver aqui os fundos imobiliários. Bom, vamos olhar aqui alguns dados importantes. Ele é um segmento híbrido. Por que ele é híbrido, André? Apesar de ser do tipo de fundo papel. Porque o seu gestor pode investir em outras classes de ativos. Por exemplo, apesar de 95% do MXRF11 estar atrelado a papel, no caso, ativos de renda fixa, os famosos CRIs, que são certificados de receber visa imobiliários, nós temos também alguns imóveis. São três lajes comerciais dentro do MXRF11. Então ele é híbrido. Ele pode jogar em duas pontas, digamos assim. Outra informação importante que nós temos aqui. Taxa de administração 0,90% ao ano está ali na média do mercado. Número de cotistas, como eu falei para vocês, foi o primeiro fundo imobiliário no Brasil a superar um milhão de cotistas. Nós temos 1,022 milhões de investidores no fundo imobiliário MXRF11, o que é um número muito significativo para o fundo imobiliário. Bom, o valor patrimonial por cota hoje está em R$9,93. E é aí que nós vamos entrar para falar sobre o valuation. Guarda um pouquinho essa informação. O valor patrimonial do fundo hoje está em R$2,85 bilhões. É um valor significativo, está entre os maiores fundos imobiliários da Bolsa. Tem um patrimônio bem significativo. Mas já já quero falar com vocês sobre o valuation do fundo. Bom, puxando o histórico do MXRF11, pegando aqui, ele é um fundo antigo. Ele tem mais de 10 anos. Então a gente consegue ter aqui uma boa base. Desde 2014 até 2024, olha lá, o MXRF11 se valorizou 224%. A renda fixa, pegando aqui o indicador do CDI, 142%. E aí tem gente que ainda fala, poxa, a renda fixa é muito melhor que fundo imobiliário. Olha aí, provando para você que um fundo como MXRF11, nos últimos anos, performou muito bem quanto à sua valorização. Até mesmo pela alta procura de novos investidores. Lembrando, ações, fundos imobiliários, como se valorizam? É a lei da oferta e da demanda. Quanto mais pessoas procurando fundo imobiliário ou uma ação e quanto menos pessoas dispostas a vender, o preço acaba subindo e se valoriza. Olha lá, o IPCA, que é o indicador de inflação, 76% nos últimos 10 anos. E o IFIX, em si, o índice geral de fundos imobiliários, também superou a renda fixa, 172%. Mas o MXRF11 ainda conseguiu superar a média do mercado. Então, nos últimos 10 anos, realmente ele performou muito bem. Olha aqui, hoje com R$10,53, você consegue comprar uma cota do MXRF11 e nos últimos 12 meses ele pagou um dividend yield muito bom, 13,05%. Detalhe, lembrando que nós estávamos com uma taxa Selic em 13,75%. Já começou a cair, estamos em 11,25%. Deve continuar caindo, deve chegar ali próximo de 9%. Então, esse dividendo nos próximos anos deve cair, por quê? É um fundo imobiliário muito atrelado a papel, papel atrelado à renda fixa. Então, consequentemente, esses dividendos devem recuar ali para casa de uns 11%, pelo menos. Mas, ponto positivo, porque os dividendos de fundos imobiliários, eles são isentos da compra de imposto de renda, isso ajuda muito. Agora, preço sobre valor patrimonial. Esse indicador é muito importante para fundo de papel. Ele é muito assertivo e, no caso do MXRF11, a gente não pode descartar uma boa análise do PVP. 1,06 significa que ele hoje negocia mais caro, seu patrimônio está mais caro do que estão cobrando aí para vender. Então, imagine você que 1 seria o preço justo, ou seja, o patrimônio vale 1 e eu estou pagando 1. 1, abaixo de 1 seria mais barato. Opa, estou pagando mais barato pelo MXRF11. Mas não é o caso, nós estamos pagando mais caro ao comprar aqui na Bolsa de Valores hoje. Temos uma liquidez diária gigantesca, 12 milhões de reais são negociados todos os dias na Bolsa de Valores, o que facilita muito a vida de quem precisa comprar ou vender. Você não vai ter dor de barriga, não vai ter dificuldade. Bom, e nos últimos 12 meses o fundo se valorizou 18,78%. Agora, se pegarmos aqui, quem investiu nos últimos 10 anos, se tivesse investido mil reais, hoje teria 3.181 reais. O fundo praticamente triplicou de valor. Quem investiu lá atrás se deu muito bem. Mas é um fundo que foi muito procurado, enfim, a procura ficou muito grande e ele, como eu expliquei para você, lei da oferta e da demanda, acabou ficando caro. Olha aqui, valor patrimonial por cota, aquela informação que eu pedi para você guardar. Olha aqui, vamos lá juntos. O valor patrimonial por cota é de R$ 9,93, tá? Ou seja, cada cota deveria valer R$ 9,93, mas hoje ela está negociando a R$ 10,50. Então o que significa? Significa que eu já vou comprar ela mais cara do que realmente ela vale. Então na minha opinião, o MXRF11 hoje, ele está caro. Não me faz ter motivo algum em pensar em comprar ele. Na minha concepção, a tendência é que ele volte para um PPP próximo de 1, ou seja, tem uma correção aí. Tá bom? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos. Atualmente ele pagou 13,05% e nos últimos 5 anos 12,48%. Sim, pagou bons dividendos nos últimos anos. E como eu falei para você, ele é do segmento híbrido e também investe, aí no caso, em 3 lajes comerciais. Está aqui, Absoluto Maria Monteiro, edifício Centro Executivo do Passo e edifício San Luis. Então ele também investe em imóveis, tá bom? E antes de encerrar o vídeo, já quero pedir para você, já ia esquecer, mas se inscreve no nosso canal. É muito importante que você esteja aqui comigo. Vem aqui em cima, vai lá, se inscreve. Estatísticas mostram para nós aqui do canal que apenas 40% das pessoas que estão assistindo nossos vídeos estão inscritas. Então é muito importante que você também ajude aqui o nosso canal. Um grande abraço para você e até a próxima.